Boana, ah, é demais, ó! Pois é, ó! Tão longe, será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Com medo eu vou Se eu for, não sei o certo Quão longe eu vou, eu sou Moradora dessa aí, da Disney, né? Essa foi a minha tentativa de imitar aqui a Moana pra vocês Falei miseravelmente Eu nem ouvi o que você falou Eu ouvi, ela já separou Moana, um super sucesso da Disney Gente, que demais, agora vai virar live action Ai, que lindo, nossa, mudou a minha vida Mentira, verdade O que é live action? Live action, Moana é um filme de desenho, certo? Sim, vai virar um filme Filme com pessoas, reais Filme com seres humanos E agora será interpretado por atores E tem mais Lilo e Stich 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 Repita, repita Lilo e Stich Lilo e Stich Vai virar live action Você podia fazer o Stich Você podia fazer a Moana Será que vai ter teste? Tá, e eu vou ser o quê? Você vai me deixando de fora Não, jamais Será que você faz a Moana e eu passo aquele outro e ela... Vamos A Disney anunciou mais um projeto de live action Moana, um mar de aventuras lançado em 2016 Já está sendo idealizado E o ator Dwayne Johnson, o The Rock Que deu voz ao personagem Maui na animação Planeja voltar às telas Agora, como o rosto do semideus Maui Foi durante uma reunião anual entre os acionistas da empresa Que Dwayne Johnson e o CEO da Disney compartilharam a novidade O ator se animou ao falar do projeto E o citou como uma história emblemática e parte da sua cultura Mas o filme Moana não será o único sucesso que será transformado em live action O portal The Hollywood Reporter afirmou que a Disney também definiu a atriz Que interpretará a protagonista de Lilo e Stich A atriz Mirim Maia Kealoha foi a escolhida para dar vida a personagem Ainda não há muitas informações disponíveis sobre a atriz havaiana Já que este vai ser o seu primeiro trabalho Baseado no desenho de 2002 O longa-metragem acompanha a história de Lilo Uma garotinha que vive no Havaí A jovem se vê isolada das outras garotas da sua idade E está envolvida em várias brigas com a sua irmã mais velha Até que um dia ela conhece Stich Um alienígena criado para ser uma máquina de destruição Mas nada disso importa para Lilo Que logo em seguida vira melhor amiga de Stich Estamos todos ansiosos Tchau Tchau Tchau